Eu viajei numa estrada distante Esse eu sei que todo mundo queria Ter o carinho das rosas e o cantar dos passarinhos Foi longe o caminho, mas eu cheguei lá À tarde eu vi o pôr do sol E à noite a formosura da lua Cantei, toquei o som de um violão Que linda emoção é esse lugar E lei, ei, 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 ô Praia do APU, Salvador E lei, ei, 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 ô Praia do APU, Salvador Eu viajei numa estrada distante Aonde tudo é fascinante Como é o sol e o mar Beber só água pura, sente só amor Viver assim é uma doçura Beber só água pura, sente só amor Viver assim é uma doçura Andar de braços dados com a felicidade Esse eu sei que todo mundo queria Ter o carinho das rosas e o cantar dos passarinhos Foi longe o caminho, mas eu cheguei lá À tarde eu vi o pôr do sol E à noite a formosura da lua Cantei, toquei o som de um violão Que linda emoção é esse lugar E lei, ei, ei, ô Praia do APU, Salvador E lei, ei, ei, ô Praia do APU, Salvador E lei, ei, ei, ô Praia do APU, Salvador Praia do APU, Salvador Praia do APU, Salvador